Bora conhecer o café da Louis Vuitton comigo? Música Essa é a exposição de todos os doces, a combinação de chocolates Essa aqui é a tortinha de framboesa, a eclair Tudo muito lindo, né? Eu acho que eu vou pegar dois Eu vou pegar esse aqui de baunilha e aquele aí de chocolate que tá muito bonito Olha os detalhes, o guardanapo tem o símbolo da Louis Vuitton E o jogo americano também E aquele canvas, o tipo de couro que eles usam pras bolsas clássicas Muito legal, né? Quando eles prestam atenção nos detalhes assim Bom, chegou aqui o menu Aqui vem a opção com os desenhos Eu acho que todos são 18 euros É isso mesmo, que eu já tinha visto Mas todos com símbolos, ó, da Louis Vuitton Tudo muito lindo, né? Olha isso aqui, a eclair A eclair é mais barata, 16 euros Chocolates Hoje tá muito calor pra pegar chocolate Mas tem bastante opção, olha isso Deve ser legal vir aqui no inverno E os cafés também, vou mostrar os preços pra vocês Expresso 6 euros Caputino 9 Café gelado 14 Tem chá também, chás O que vocês acharam no preço? É carinho, né? Mas, se vocês estão vendo da Louis Vuitton Até vai Chegaram aqui os doces Esse aqui é o de baunilha Olha que lindo E esse aqui é o de chocolate Eu não pedi café, nem soco, nada Chá, eu pedi uma água mesmo Eu não gosto de café E agora vamos provar pra ver se é gostoso Vamos provar o de baunilha primeiro Nossa, é uma delícia É tipo um mousse Com caramelo em cima Muito bom Adorei Agora vamos provar o chocolate Agora vamos provar o de chocolate Também é uma mousse Aí no meio, vou mostrar pra vocês Tem tipo um rolo É uma delícia Eu não sou fã de coisa de chocolate Pra ser sincera Eu amo chocolate, mas eu não gosto muito de mousse de chocolate Naturalmente chocolate As coisas Bola de chocolate eu ainda gosto Mas só alguns E esse tá muito gostoso Tá muito rico, sabe? Ah, e no final, ó Tem uma bolachinha Eu amei Com sobremesas caríssimas Mas muito gostosas Vai um chocolate da Louis Vuitton aí Olha que chique Vem na caixa e tudo Vamos ver quanto custa essa caixinha Peraí Ó, essa caixinha custa 110 euros Essa caixinha com três níveis aqui Essa parte fica na saída do café Ali é uma lojinha Aqui é o café E aqui A parte de chocolate e macarons Bom, acabei de sair da cafeteria Eu gostei bastante O lugar é muito lindo É dentro de uma exposição Tá rolando uma exposição da Louis Vuitton aqui Que fica até novembro de 2023 Eu não sei se o café continua aqui Porque eu acho que abriu em dezembro do ano passado Ou se ele também fecha quando a exposição fechar Só que se você tiver que comprar isso por agora Vale a pena Como eu disse, é caro 18 euros por um bolinho aqui Não é normal Só que vocês sabem que estão pagando pela marca e tal Os pratos dos da Louis Vuitton Talheres de prata Dos dois bolinhos que eu provei Eu gostei muito mais do de baunilha Mas porque eu não sou fã de coisas de chocolate Como eu disse Eu só comprei porque é o item mais pedido e tal E eu achei gostoso Não é que estava ruim Eu achei muito gostoso Mas não é um gosto meu Então se você gosta de chocolate Com certeza vai amar aquele bolinho Mas como eu não sou muito chegada em coisas de chocolate Eu preferi o de baunilha Tá muito gostoso No geral, se você tiver uma graninha sobrando Pra provar Vale a pena Se você tiver com mais pessoas Também dá pra pegar vários e dividir Pra provar um pouquinho de cada Se você estiver em Paris até novembro de 2023 Vale a pena passar na exposição A exposição é gratuita E lá também tem uma lojinha de gift shop, sabe? Coisas caras, né? Que são da Louis Vuitton Mas são coisas bonitas Coisas bem diferentes Coisas de casa, sei lá Coisas de esporte Tudo da marca Como eu disse, caro Mas pelo menos pra olhar Vale a pena também Eu achei a experiência muito legal E curti Então se você gostou desse vídeo Não se esqueça de dar um like De comentar aí o que vocês acharam Se vocês viriam aqui ou não E se inscreva no canal Em breve tem mais vídeos por aqui Beijos Tchau, tchau Obrigado.